Boa tarde, meninas! Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para mais uma live. Deixa eu me apresentar, meu nome é Klesiane, meu ateliê é Chica Fuxica Artesanatos. Hoje nós vamos dar continuidade, a segunda live do nosso projeto dos bonecos peraltas. É um trio de bonecos que nós estamos fazendo e hoje é a nossa segunda live. Ontem nós demos início e hoje nós vamos vestir o nosso Pietro. Daqui a pouco eu vou estar mostrando as outras meninas, as outras duas bonequinhas, para vocês conhecerem o trio peralta aqui do ateliê Chica Fuxica Artesanatos. Vamos dar as boas-vindas, né? A Rosângela Moreira, Charlene Santos, Maria de Lourdes, Amanda Daly, Olga Lopes, vamos ver quem está mais aí, Zeni Silva, Charlene Santos. Boa tarde, meninas! Estamos esperando aqui, vamos esperar as meninas chegarem, já vamos compartilhando. Meu nome é Caio! Meu nome é Caio, né? É o bebê da mamãe. Então, gente, quem for chegando, já vamos compartilhando, já vamos chamando as meninas, tá certo? Caio, por favor, vai lá, olha, presta atenção, né? Eu acordei aqui com a boca. Foi, deixa eu apentear o cabelo para a senhora lhe ver. Maria de Araújo, boa tarde! Vou avisar aqui nos grupos, gente, peço que vocês também. Opa, Caio, não pode. Não pode mexer não também aí, viu? Vai brincar, sei lá, no quarto. Oi! Não, Caio, bota mais para trás, não mexa não. Mais para trás, onde estava, onde a mãe botou. Isso! Então, meninas, o Caio está querendo aqui ser meu ajudante hoje. Eita, meu Deus! Deixa eu ver aqui. Meu Deus! Então, meninas, hoje a gente vai vestir o Pietro, tá certo? Vamos vestir a roupinha dele, fazer o chapéuzinho, colocar acessório, tá bom? Maria Tereza Wenzel, é a segunda vez que assiste. Caio, me dê o controlinho, bota pra cá. Controlezinho, bota pra cá. Obrigada, viu, meu amor? Deixa aqui assim. E aí? É, pode ir lá brincar. É lá, Niana, boa noite, Erivonete Gama, boa noite, Sibeli Rocha. Meninas, já vamos chegando, vamos compartilhando, né? Para as meninas que estavam ontem na live, deixa eu mexer aqui também. Para as meninas que estavam ontem, vim pra cá. Roseli Nizimoto, está ansiosa. Vão dizendo de onde vocês são. Meire Carvalhal. Boa tarde, meninas, que eu já bebi da live. É, né, Caio? Linda, a live. A live do Caio, que é a mamãe. Vocês vão mandar lá no YouTube, no Facebook, bonecaria da Chica Fuxica. É, no YouTube, né, Caio? YouTube, canal. No canal, né? Vá lá curtir o canal da mamãe. Mãe, né? Bonecaria da Chica Fuxica. No meu canal, que é o joinha. Deu joinha, né, Caio? Deu joinha, bonecaria da Chica Fuxica. E se inscreva no canal, ativa o sininho, né, Caio? Ativa o sininho aqui. Eita, Caio. Deixa eu aqui, gente, chamar aqui as meninas, avisar no grupo que eu entrei. Que hoje eu tive que dar uma saídinha. Cheguei a pouco. Parece que tá queimando. Vou botar o docinho, ó. Isso. Vamos. Já peço que vocês vão compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, tá certo? Deixa eu botar aqui. Já vou aqui com as meninas, chamando as meninas, né? Vida, bonecaria da Chica Fuxica, no Facebook. No Facebook, né, Caio? É, no Facebook eu vou mandar o joinha só pra vocês. É? Joinha. É o meu garoto propaganda. E ele disse que o Pietro já é dele. Ele vai botar no quarto dele, viu? Deixa eu ver aqui, meninas. Só um minutinho pra mim poder tá chamando aqui as amigas, as meninas dos grupos, certo? Deixa eu ver aqui. Vão dizendo de onde vocês são. Vou mostrar o projeto, certo? Agora pra vocês. Né? Hoje a gente vai fazer o Pietro, tá certo? Ontem nós demos início. Eu vou mostrar o passo a passo que a gente deu ontem. Quem tá chegando aqui hoje. Que perdeu a live de ontem. Vai poder tá assistindo. Tá aí na linha do tempo aqui da minha página. É Chica Fuxica Artesanatos. E também tá sendo migrada pra o YouTube, tá bom? Então, essa coleção ela veio com preço muito especial, tá bom? Ela é de R$64,90. E eu coloquei numa promoção. Na verdade foi uma pré-venda, mas a live começou ontem. Então, eu estendi essa promoção até quarta-feira, tá bom? Então, até quarta-feira, antes da segunda live, vocês podem pagar pelo trio R$24,90, tá certo? De R$64,90 por R$24,90. A gente tá trabalhando num precinho reduzido. Pela questão toda econômica que a gente tá vivendo diante da pandemia. A gente que é artesão, a gente também precisa trabalhar. E a gente sabe que é dificultoso. Tem gente que compra projeto até pra armazenar em casa. Pra quando poder ter acesso, sair pra loja, essas coisas. Poder adquirir o material também, né? Então, a gente também tá... Pelo menos eu, né? Tô trabalhando com um precinho mais reduzido, né? E vou trazer... Tô trazendo pra vocês... São três bonecas de 50 centímetros, certo? Com três temas diferentes, né? Ele se chama Peralta, porque as roupinhas dele são bem diferentes. Tem a roupa do menino, que é o Pietro, que a gente vai fazer hoje. Mas também tem umas duas meninas que eu já tô mostrando pra vocês, viu? Deixa eu só compartilhar aqui... Com o pessoal aqui, que aí a gente já vai mostrar as outras peças, tá bom? Enquanto eu vou compartilhando aqui no zap, vocês também podem tá compartilhando no whatsapp de vocês, tá bom? Chamando as amigas. Oi, Varacis! Boa noite! Tô vendo que a Bruninha chamou mesmo você pra cá. Seja bem-vinda, minha querida, viu? Fique em casa, sinta-se à vontade. Eu espero participar da sua live e conhecer a sua live essa semana, viu? Pode deixar a hora que você faz live aqui pra gente, tá bom? Fique à vontade, minha querida. Zeni Silva! É um monte de menina linda. Eita, meu Deus! Essas meninas me deixaram doida. Gente, quando eu gravo uma live que eu recebo o carinho de vocês, assim que acaba a live, ontem eu tava muito segura. Nossa! Teve uns clientes que ligaram pra mim, que conheciam o meu trabalho a primeira vez. Gostou, então eu digo, meu Deus, a senhora gostou. Mas eu tava tão assim, um pouquinho tensa, porque começou a não dar errado, a câmera não ficar certa e foi aquela coisa. A gente acabou gravando a live tarde, né? Mas graças a Deus, né? O feedback que eu recebi valeu a pena. Deixa eu só copiar esse link. Ângel Arte é de Pitangueira, São Paulo. Quem tá mais pela primeira vez aqui? Gente, eu falo muito, viu? Mas só um pouquinho enquanto eu organizo aqui. Zeni Silva tá chamando as amigas, né, Zeni? Só o tempinho de chamar aqui a galera. Certo? Tchau. 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 Compartilhem o máximo que vocês puderem e vamos começar a aula. Quem não puder assistir a aulinha agora, vai poder estar chamando, poder estar vendo a live mais tarde, certo? No canal do YouTube e também aqui na minha fanpage, tá certo? Então, para participar do sorteio, você tem que estar com a gente até o final, compartilhar, quanto mais você compartilhar, mais o sorteador vai entender que você está ali, ó, trabalhando, fez jus para poder ganhar aquele prêmio, tá bom? Então, vão ser sete apostilas hoje. Se as pessoas não estiverem na live, perde o prêmio e fica acumulado para a live de amanhã, tá certo? Que eu vou estar tentando trazer essa coleção para vocês em alguns horários durante toda essa semana, tá bom? Já que nascimento... Gente, para quem quiser adquirir o projeto, é só clicar nesse link da descrição do vídeo, certo? Que vocês vão direto para o meu WhatsApp, tá bom? Você clica nesse link que está aí. Sim, o projeto está sendo finalizado hoje, viu? Acho que hoje à noite ainda, amanhã de manhã, está indo para vocês, tá bom? Só teve alguns ajustes que eu estou fazendo. Hoje de manhã eu tive que sair. Mas aí eu vou dar uma encerrada hoje, certo? Mas não vai atrapalhar vocês em nada, tá bom? Então, amanhã, no máximo, vocês já estão recebendo. Se possível, hoje ainda, né? De noite, umas 10 horas. Ou amanhã, tá bom? Está chegando para vocês. Estou caprichando, viu? Lixa de materiais, né? As cores, tudo que eu uso aqui vai no projetinho. Quem já comprou o projeto, né? Já comprou as apostilas digitais aqui do ateliê, sabe que ele vai bem caprichada, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar a nossa aula, certo? Epa! Então, meninas, ontem o que foi que nós fizemos? Deixa eu dar uma baixada aqui no áudio. Ó, ontem a gente riscou, costurou, certo? Riscamos tudo, tá? Costuramos, fizemos essa pintura aqui na perninha dele, que é para simular uma meia, certo? Olha, colocamos os braços no lugar. Então, tudo isso aqui teve na primeira live, gente. Vocês vão... Quem não pegou, não assistiu ontem, vai poder estar vendo. E nós também fizemos todo o risco do nosso rostinho, do nosso Pietro, tá certo? Com canetinha fantasma. Foi mostrado todo o passo a passo de como riscar, tá certo? Vai ter um videozinho lá no YouTube, mostrando para vocês como vocês criarem esse gabarito, tá? Estou vendo com um colega meu para ver se ele fornece para mim, dependendo do preço. Eu vou poder estar vendendo para vocês o kit de gabarito da coleção Peralta, tá bom? Então, eu estou esperando ele me responder, porque como ele é fininho, ele pode ir em carta normal, né? Não sei se os correios saíram de greve. Isso aí tudo é uma coisa que eu vou ainda confirmar com ele, tá bom? Olha só. Então, foi essa parte aqui que nós fizemos ontem. Fizemos o corpo, fizemos a cabeça, enchemos tudo, tá tudo prontinho, tá bom? Então, hoje é a parte 2, tá bom? Então, nós vamos para a parte da roupinha, tá bom? Nós vamos fazer primeiro a roupinha. Vou colocar aqui. Só um minuto. E também tem as outras meninas, ó, as companheiras dele. Que são 3, né? Ó, gente. Essa daqui é a Lori. A Lori como é linda! A aula dela vai ser na quarta, certo? Quarta-feira, às 14h30, vai ter... Vai ter a aula da Lori, tá bom? Cabelinho, rostinho, tudo, né? A gente vai fazer o corpinho. Ele também segue o mesmo padrão da Live 1, tá? E a gente vai só a parte de vestir, de acessórios que nós vamos fazer, tá bom? Ok? Então, essa aqui é a Lori. Ela tem essa melancia na mão, a boneca linha Coutry também, né? Tanto para decoração de festas, para decoração de quarto, né? Para você presentear. Já pensou? A criança vai amar esse zoião, ó. Eu digo, olha a zoiudinha da mamãe, eu digo. O que ela é? Olha a zoiudinha da mamãe! Deixa eu mostrar a minha outra zoiudinha para vocês verem como são lindas. Eu amei o resultado. Demorei para trazer, mas amei o resultado. Ó, essa daqui é a nossa Marie. Deixa eu pegar aqui ela atrás. Ó, a Marie, ela é linda, gente, ó. Tem um gatinho. Olha a Marie. Aqui que eu estou puxando a roupinha dela, mas ela fica aqui, assim, ó. Ó, gente. Essa é a Marie. Certo? A gente vai aprender a fazer esse cabelinho, né? Ela tem um lação, tem a roupinha dela aqui. Ó, o gatinho dela, I love cat. Tá vendo? Ela ama gatinhos. Tá vendo? Tem esse gatinho que a gente vai fazer também. Enfim, uma aula muito gostosa, né? Muitas meninas já estão adquirindo a postura digital. Que vai ser distribuída ainda hoje. Machardar amanhã de manhã, gente. Porque dá um trabalhinho, certo? E eu antecipei a live. Mas a gente vai... Amanhã de amanhã não passa vocês estarem com essas apostilhas, tá certo? Então, as meninas que compraram, já estão aguardando. Espero que estejam todas aqui na live. Opa! O pagamento pode ser depósito, transferência ou no link de cartão de crédito acrescido de R$2, tá bom? Então, tá na promoção, gente. Quem quiser aproveitar, é só clicar aí no link do WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo e dizer eu quero lá no WhatsApp, que eu vou anotar o seu pedido e vou passar os dados bancários, como proceder tudo direitinho pra vocês, tá certo? Deixa eu botar a minha Lória aqui pra ficar com a gente. Pronto, a Lória tá aqui com a gente. Ganhou um selinho de compartilhadora, Zeny. Oi, boa tarde. Dona Carlota, chegou. Que bom, Dona Carlota. Prontinho. A roupa da Marie sai e a roupa da Lori também sai. Todas saem a roupa, todos. Viu? Vamos lá? Eu já tô no meu cafezinho aqui, hoje não deu tempo nem pra preparar meu café. Deixa eu pegar aqui a minha chiquita pra cá. Então, a gente vai começar, gente, pela roupinha, tá? Nós vamos fazer essa roupinha do Pietro. Vou pegar aqui o tecido. Gisele, gosta de café também, Gisele? Deixa eu botar o Pietro pra cá, viu? Ficar aqui um pouquinho de bandinha. Fica aqui, Pietro, que a gente vai fazer o seu irmão igualzinho gêmeos com você. Fica aí, Pietro, quietinho aqui, ó, com a gente. O Pietro quer escorregar? Então, gente, a gente vai começar pela blusinha, certo? Oi, Dona Carlota! Tudo bem? Eita! Ontem eu falei com a sua filha. Eu digo, avisa, Dona Carlota, que é tanta gente, eu não vou conseguir avisar que tem live pra ela. Que bom que a senhora tá aqui. Fernanda Almeida. Sim, tudo igual. Vai ser tudo igual, viu, gente? Projetinho, amanhã tá todo mundo com ele na mão. O Machado é hoje à noite ainda, certo? Tô só terminando alguns detalhes, porque a Chica aqui se vira em tudo. Ela grava live, ela faz projeto, ela costura, ela faz os PDF, ela ajeita a câmera, responde os comentários. Aqui é uma live bem interativa, certo? Então, meninas, eu tô aqui com a minha blusinha do Pietro, certo? O molde dela vai assim, ó. Certo? Na apostila de vocês, vai assim, ó. Certo? Aí, aqui vai ter o nome Dobra e Dobra, certo? Aí, vocês vão saber porque é pra vocês fazerem na cartolina, vocês vão crescer o molde, né? Vocês vão saber assim o risco. E aqui vai ter o nome Dobra, eu vou botar Dobra, Dobra para Molde. Aí, vocês vão saber que é pra vocês abrirem o molde, passar para um papel durinho, né? Uma cartolina ou um plástico, qualquer coisa, certo? Então, é desse jeito aqui que vai o molde pra vocês, tá bom? Então, eu tô fazendo, gente, com uma malha, certo? Eu tenho esse tecido aqui que ele é uma malhinha. Ele é um plus, certo? Regina Bueno, esse projeto tá na promoção. Ele é de R$64,90, tá? Por R$24,90 até quarta-feira, tá certo? É uma promoção que tá acontecendo aqui no ateliê de pré-venda desse projeto, né? Enquanto estamos fazendo a live, ele vai ficar nesse preço até quarta-feira, tá certo? Pois é, tá parecendo que eu sou a Mulher Maravilha, né? Mas vocês já estão acostumadas comigo, né? Eu sou assim mesmo, eu me viro nos 30. É, eu digo, as meninas compraram a pochilha, eu digo, pera aí, um pouquinho que eu tô caprichando ali. Mas vocês já recebem, viu? Não fiquem ansiosas. Vai dar tudo, amanhã vai dar tudo certo, vocês vão receber, tá bom? Eu, na verdade, nem ia entrar esse final de semana nessa live, eu só ia entrar quando eu concluísse. Mas aí, as meninas ficaram pedindo, eu digo, então, vou logo, né? Ó, gente, com a caneta fantasma, a gente vai riscar. Essa daqui é uma malha, certo? Como eu tô falando pra vocês. Ele é um plush, tá certo? Se vocês tiverem uma malha listrada, pode fazer outra cor também, né? Eu quis trazer ele listrado, porque você sabe, menino, pra fazer um menino cauto, eu tenho que trazer ele ou xadrez, né? Ou uma cor mais fechada. Aí, como eu tinha listinha na perna, eu digo, ah, vai ficar legal se eu usar essa lista aqui, né? Aí, eu resolvi trazer com a listinha que eu tinha em casa, certo? Mas vocês podem sim. Esse molde se adapta a qualquer tecido, tá bom? Ele se adapta a qualquer tecido, esse molde, viu? Tricoline, malha, que vocês quiserem usar aí, ó. Eu conversando com vocês, sai do ramo aqui, do rumo. Ó, e ele nem precisa vocês dar bainha, mas se vocês forem usar o tecido, aí vocês vão dar uma bainhazinha nele, certo? Mas esse tecido aqui a gente não precisa, tá bom? Então, risquei, né, aqui toda a minha blusinha. Vou tirar ela daqui, ok? Cadê a Anitta Mello? Alguém chama a Anitta Mello, a Estela Espanase, a Cida, Bruna Silva. Vamos chamando a galera aí dos grupos, tá certo? Tá certo? Ai, muito obrigada, que Deus abençoe, Regina. Ah, comecei agora, Cida, também. Hoje tem live de Cida, às 20 horas, Cida Artesanato, né? E também tem live de Estela Espanase. Hoje ela vai passar, vai ensinar rapidinho, eu acho que é às 19h30, tem live também da Estela. E amanhã vai ter um bolo fantástico, gente, a live da Estela amanhã. Vai ser um bolo de oito fatias, lindo de feltro, gente. Até pra gente decorar a nossa cozinha fica lindo, aquele bolo que a Estela tá fazendo, viu? Maravilhoso. Dona Glória, cadê a Zeneide? Tô preocupada com ela, nunca mais a vi. Zeneide, saudade dela. Dona Ubiracira, tá por aí? É as que eu vou lembrando assim, viu, gente? De cabeça. Mas vocês todas moram no meu coração, vocês sabem disso. Até as que chegaram. Chegaram. Depois. Tô tirando aqui, viu, gente? Ó, do jeito que vocês fazem em casa. A gente faz assim em casa. Então, assim, não é muito profissionalismo, não. A gente vai fazendo do jeito que a gente sabe, né? Com a dificuldade que a gente tem, que todo mundo tem. Mas no fim de tudo dá certo, tá? Ó. Já cortei o meu molde da minha blusinha. Certo? E a gente vai cortar, vamos fazer assim, ó. Um revelzinho pra colocar aqui, pra quando a gente virar pra dentro, ficar bem acabadinho, tá certo? Então, essa parte aqui vai ser um revelzinho que a gente vai botar aqui dentro, ó. Vou riscar. Vamos deixar tudo riscado, pra depois a gente vai só pra máquina, tá certo? Tá certo? Se vocês quiserem que melhore a imagem, gente, botar mais pra perto, eu boto, viu? Vocês estão gostando da imagem da live hoje? Hoje eu tô chique, menina. Eu fui pra comprar um tripé que a minha sobrinha quebrou. Eu coloquei a galinha pintadinha, a galinha pintadinha não, o bolo fofo, pra minha sobrinha brincar. Pra minha sobrinha ver, né? Naqueles carrinhos. Aí ela ficou tão... Quando coloca aqueles desenhinhos, ela fica chutando o pé. Ela chutou e quebrou o negócio de... Aquele é esse negocinho que eu boto pro celular pra gravar live. Aí eu tive que ir na rua hoje de manhã, gente. Por isso que eu atrasei um pouquinho, viu? A entrega da apostila, porque eu tive que ir lá comprar isso aqui, senão eu não conseguia dar live hoje. Porque quebrou o tripézinho que eu colocava o celular pra gravar live. Aí agora eu comprei um profissional, né? Vocês estão me ajudando eu me profissionalizar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que eu comprei, graças a Deus, e a vocês, viu? Então, assim, eu tô investindo mesmo no meu trabalho, né? Graças a Deus. Do meu jeitinho, tá indo bem. E aí eu comprei um tripé. Agora esse aqui é muito chique. Tem umas luzes, tem umas coisas. Vocês gostaram da imagem? Será que tá boa a imagem hoje? Eu converso muito mesmo, viu, gente? Quem for chegando aí, ó. Tô cortando aqui o revel. É desse jeitinho, minha live. Ó. Ó, gente. Aqui tá o revel. Eu já fiz uma marcação no meio, certo? Boa tarde, Terezinha Pimentel. Se da artesanagem gostaram, gente, da imagem. Ficou boa? Ai, que bom que vocês gostaram. Eu também gostei, eu tô amando. Olha como é chique esse negócio, gente. Pelo amor de Deus. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Que eu sou tabaréu. Quem é aqui do Nordeste que mora assim? E eu morava numa cidade bem pequenininha, né? Aí o povo dizia, é tabaréu de glória. Vocês sabem o que é tabaréu? Pô, eu sou tabaréu, viu? Ó. Ai, esse negócio é muito chique, ó. Ele muda a cor, tá vendo? Olha que eu tô nessa cor aqui agora pra vocês. Ó, agora eu tô mais claro. Ó, agora eu tô mais escuro. Ó. Ó, que chique. Tudo no controle, ó, gente. Ó. Eita, como eu tô chique. Eita, meu Deus. Viu só como ficou legal? Eu gostei, menina. Adorei, viu? Tá ficando bom. Graças a Deus, né? Deixa eu... Bom, assim como tava, né? Obrigada. Foi vocês que me deram, minha gente. Foi vocês que me deram, viu? Muito obrigada. Então, bora lá, né? Já cortamos a nossa blusinha. Vamos deixar ela reservada aqui, que a gente já já vai costurar ela, tá certo? Chique é chique, né? Agora, danou-se. Tô ficando metida. Ó, gente. Vamos reservar aqui a blusinha, tá certo? Então, bora lá. Blusinha, revel. Já vou reservar aqui. Vocês vão fazer isso, viu, gente? Vão pegar uma cartolina e vão passar o molde de vocês pra os moldezinhos de cartolina. Quando for imprimir, se for imprimir lan house, não gastem dinheiro. Só imprimam, gente. O necessário que é os moldes. Porque a apostila, vocês já ficam nos seus arquivos. Certo? Pois é, menina, não tô. Ah, mas aí eu só tenho que agradecer a vocês, né? Se não fossem vocês, nada disso tava acontecendo, se eu não tivesse o público, né? Então, vocês são demais. Então, vamos lá. Meu café esfriou mesmo. Eu ganhei uma garrafa, nem posso usar hoje. Porque eu não fiz o café. Pronto. Então, agora nós vamos cortar, riscar o shortinho, tá? Esse aqui é o shortinho do nosso Pietro, tá bom? E nesse fragoso. Raíssa Silva tá atrasada, mas chegou. Oba! Tá não, perdeu muito não, viu? Gente, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente vai riscar. Essa bermudinha, ó. Certo? Olha só. Obrigada! Tô lendo aqui tudo. Ainda bem que eu tenho a vista boa pra ler de longe. Ver vocês aí. Então, meninas, vamos aqui, né? Eu tenho aqui, eu escolhi essa cor, né? Que ele é um bege. Um bege é um tecido mais... É um tricoline mais bruto, certo? E vou dobrar aqui, ó. Dobrei. Vamos agora posicionar aqui o nosso shortinho. Aqui, certo? E vamos riscar. Deixa um espacozinho. Ó. Aqui tem o U. Esse U aqui, vocês já vão entender. Que é do shortinho dele. Aqui no meio, eu vou colocar uns piquezinhos. Vai ter assim, lá no molde. Que é onde vocês vão recortar pra separar as perninhas. Tá certo? Tá dando pra ver direitinho aí? Tá dando pra ver legal o que eu tô fazendo. Se quiser que eu melhore, eu melhoro, tá? Ok? Boa tarde, Bruna Silva! Bruna Silva, Estela Espanase. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Como é o nome daquela senhorinha que veio hoje? Esqueci o nome dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver... Cida. Cida Artesanato. Estela Espanase. Deixa eu ver quem é mais. Bruna. Esqueci, meu Deus. Tô ficando véia. Como é o nome da... Aparece aí! A menina que eu disse que assisti a live dela que eu esqueci. Marli? Maria Regina Ambrósio. Gente, aqui a gente vai cortar no risco, tá? Ó, Bruna! Sua amiga tá aqui na live! Como é o nome dela que me fugiu da boca agora? Chegando e compartilhando, Bruninha. Obrigada! Margarete Campolina. Regina Duarte. Regina Maida. Chegou a Maida. Cadê a Dona Maria? Tá aí? Zeny Silva. Tá com a gente também. A Zeny... Já ganhou o selo de compartilhador. Desde a hora que chegou aquela compartilha, chama o povo. Né, Zeny? Gente, cortando aqui no risco, tá? Não tem problema. É no risco mesmo que a gente corta, tá? A gente só não vai cortar, gente. Aqui, ó. Essa parte do meio que a gente riscou esse uzinho, né? Essa entradinha aqui. A gente não vai cortar agora, tá bom? A gente vai fazer aqui. Então, essa aqui é a bermudinha dele que já tá cortada. E agora nós vamos para a nossa alça da bermuda, ó. Ela tem uma alça. Vocês podem ver aqui, ó. Vera Cis! É, Vera Cis! Eu me esqueci, dona Vera. Me desculpa. A Vera Cis tá aqui com a gente hoje também, né? Visitando a minha live. Eu tô muito feliz, viu? Ó. Aqui, tá vendo, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ir aqui. Ó. Agora a gente vai cortar... Aqui a gente vai cortar agora essa alça, tá bom? Tô na live! Tô na live, amiga! Vamos pra live! Bora pra live, mulher! Na live! No Face! Chica Fuxica Artesanatos! Aqui é assim, minha gente. Tá tendo o telefone, chama as meninas, olha. Chica Fuxica Artesanato, dona Letícia. Corre lá! Viu? Vou mandar pra senhora o link agora. Beijo! Eita, resenha. É assim, mina. As mulheres procurando, é a live. Vou mandar pra bichinha. Ó! Agora a gente vai cortar, gente, a nossa... Deixa eu mandar, né? O link pra ela, né, gente? Ela tá procurando, não tá conseguindo. Deixa eu ir aqui chamada. Aqui. 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 Clica aí, dona Cecília. Já entra direto, tá? Só clica aí. Beijo! Eu vou desculpando, gente, porque eu não tenho assistente, né? Não tenho assistente aqui, minha filha. Se eu fosse pro programa do Faustão, eu ganhava aquele dinheiro lá. Se virando os 30. Eita, meu Deus. Vamos chamando. Vamos chamando a galerinha. Que nem diz o Caio, a galerinha da mamãe. Gente, essa aqui é a alcinha do Pietro. Nós vamos cortar assim, certo? Se você quiser fazer dobrada, você faz. Mas, pra mostrar na live, eu tenho que fazer assim, tá certo? Pra vocês verem o que eu tô fazendo. Vocês podem dobrar o tecido e fazer também. Aqui eu já vou deixar. Lá na apostila, vai tá um retângulo. E vai tá com a medida, certo? Na apostila, não vai essa aqui, ó. Lá vai tá um retângulo pequenininho. E vai dizendo, alça. Aí, a medida daqui e a medida daqui, certo? Tipo, deixa eu mostrar pra vocês a minha régua rosa também. Que eu fecho, viu, menina? Eu fecho, olha. A régua rosa, gente. Dois centímetros, certo? Ó. Dois centímetros. Na apostila, vai tá lá. Dois centímetros, né? Uma retinha aqui, assim. Por... Vinte e nove. Vai tá assim, ó. Lá. Deixa eu explicar pra vocês, né? Vocês... Depois liga. Chica, não tá, não. A medida da alça. Ó, Chica, eu não tô achando a medida da alça. Ó. Vai tá assim, ó. Vai ter um retângulozinho lá desenhado. E a medida. Dois centímetros. E vinte e nove centímetros. Certo? Da alça, tá certo? Vai tá assim. Não vai esse desenho aqui, não. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar. Tá certo? Aqui eu vou alfinetar, porque eu sempre alfineto tudo. E vou tirar daqui, né? Vamos deixar tudo riscadinho. Pois é, minha gente. Envio, minha fia. Envio pelo WhatsApp. Envio pelo e-mail. Certo? Mas eu prefiro pelo WhatsApp. Mas quem quiser por e-mail, eu também mando por e-mail. Tá certo? Porque... Ah, mas aí o outro telefone já tá mandando e-mail. É porque esse que eu tô gravando no live, ele não tava mandando e-mail. Mas o novo tá. Ó, gente. Tá aqui a nossa alcinha. Vamos reservar, tá bom? Quanto cuesta lá a postila? Maria Mercedes. De onde você é, Maria Mercedes? Quanto cuesta lá a postila? A postila tá muito barata, gente. Ela é de R$64,90. Está por R$24,90. Promoção. Top das galáxias. Três bonecas por apenas R$24,90. A postila digital, gente. Ainda vai aprender tudinho, viu? Então, meninas. Já vamos a cá, né? Do Uruguai, Maria Mercedes. Do Uruguai. A gente aceita também Paypal, viu, gente? Quem for fora do país, a gente envia Paypal. A solicitação pelo e-mail. Você pode fazer o seu pagamento e adquirir a postila, tá certo? É só me chamar, clicar aí nesse link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Vou ter que emagrecer, gente, porque eu tô muito gorda e eu não consigo falar demais. Porque eu já fico cansada. Misericórdia. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o nosso chapéu. Vamos cortar o chapéu, deixar tudo pronto. Chapéu. Deixa eu ver aqui onde eu botei, né? O chapéu, né? Pra não passar vergonha. Tá aqui, meu querido chapéu. Pronto. O nosso chapéu, ele tem um jeito de você cortar ele e riscar ele. Prestem bem atenção, tá? Eu vou tirar aqui essa tirinha aqui, pra ficar melhor para mim. Pronto. Explicar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Gente, o chapéu vai ser assim que a gente vai fazer, viu? A gente vai pegar um tecido. Vou abrir ele aqui, certo? O que é que a gente vai fazer? Vai dobrar uma... Duas. Passou a mão, ó. Mais ou menos de um dedinho e meio, tá? Isso aqui pode ser no olhômetro, gente. Vai dar o mesmo resultado, tá? Ó. Lembrem de assistir a live. Comprou a apostila, mas tem que assistir a live, tá certo? Que, ó, aqui a gente, um, dois. Os dois lá, tá vendo? Viu só? Dobrei aqui e dobrei aqui. Então, aqui a gente vai... Vim pra cá. Deixa eu ver se vai dar, porque eu quero. Vai. Vocês vão se basear pelo... Pela medida do molde de vocês, tá vendo, ó? Certo? O molde, ele vai assim. Certo? Aí, eu vou colocar aqui. Lembrar de dobrar antes de riscar. Certo? Lembrar de dobrar antes de riscar. É, Dona Glória. Ela tá num momentozinho, acho um pouco complicado. Mas aí, depois eu vou ligar pra ela também. Eu aqui também com a minha correria aqui com o painho. Acabou que eu nem dei atenção à bichinha mais. Depois eu vou lá falar com ela. Ele é uma pessoa maravilhosa. Geralmente, vocês veem ela nas lives, viu, gente? Pense no ser humano, sem igual. Sabe? Eu nem conheço, mas a gente sabe em quem a gente confia, né? Ela é uma querida, é uma querida mesmo. Tô sentindo falta dela. Ó, gente. Tá vendo? Dobrei. Depois de dobrado, a gente vai posicionar o nosso molde. Certo? Chica. Chica, tô no zap e você não me respondeu desde domingo. Denise Magnavita. Manda um oi agora pra mim e diz, é, Denise, que aí eu vou saber. Porque o celular encheu de WhatsApp, gente. Me perdoem que eu não consegui responder, certo? Mas quem eu não respondi, pode me dar um oi. Chica, lembra de mim, tá? Porque aí eu passo tudo direitinho pra vocês fazerem o pagamento, tá certo? E como é muita gente, se a gente, se eu não for agendando os números na hora, às vezes eu me perco, certo? Ó, então, agora que eu vou, gente, riscar, tá certo? Ó, o meu chapéuzinho, ó. Tá vendo? Risquei aqui, ó. E lembra que tá dobrado aqui e dobrado aqui, né? Deu pra entender? Manda um joinha, quem entendeu, tá certo? Vocês têm que me mandar um joinha, porque se quiser, eu repito, tá bom? O procedimento pra vocês. Gente, tá muito barato, compartilhem. Certo? Tá muito em conta esse projeto. Depois ele vai ficar a partir de... Eu ainda não vou deixar ele no preço normal. A partir de quarta-feira ele vai ficar R$32,90. Até o domingo, tá certo? Então, quem quiser comprar R$24,90 até quarta. Quem não puder, me liga, me chama. Ó, eu queria comprar na promoção, mas não pude. Mas vai estar num precinho mais especial daqui pra quarta. E dá pra adquirir num precinho ainda bom, tá certo? Prontinho. Então, aqui nós já temos o nosso chapéuzinho cortadinho. Viu como é simples, gente? Já, já vocês vão ver o resultado. Aqui nós temos também o nosso chapéuzinho. Ele tem uma abinha, certo? Eu quis colocar uma abinha diferente pra ficar mais... Mas, não sei por que eu quis botar, mas ficou legal. Na hora deu vontade e eu coloquei. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Isso. Edna Porfírio está com a gente também. Gente, é essa abinha, ó, do chapéu que eu tô falando, ó. Vou mostrar aqui de perto. Ó, é essa aqui que a gente vai cortar agora, ó. Tá vendo essa aba aqui do chapéu, ó? Eu chamo aba, mas é uma... Uma tira que eu coloquei. Aí ficou legal, né? O meu chapéu que eu criei. Na minha coleção. Aí, né? Ficou assim. Deixa eu enganchar aqui pra ele ficar em pé, que eu quero que ele fique em pé na live. Isso. Garoto. Então, nós vamos a cá, né? Vamos dobrar, acho que dá pra fazer aqui. Obrigada, Cecília. Obrigada, Lúcia Tavares. Então, gente, aqui eu dobrei, tá? E vou riscar aqui a minha abinha do chapéu. Ó, já risquei o quadrado. Um retângulozinho. Vai também tá a medida. Acho que esse daqui dá pra botar todo na... Na... A pochila. Aquele outro que é maior que eu vou botar a medida, tá? Aí vai ter uma aberturinha aqui do lado, ó. Pra você desirar a sua peça, certo? Então, essa aqui é a aba do chapéu. Então, o sapatinho, como eu tenho que trocar a linha do sapato, eu vou deixar pra depois, certo? Deixar pra o final. Vou botar aqui o meu molde. Tem que ficar tudo certinho, pra não perder. Dona Noeli, chegou! Seja bem-vinda! Então, meninas, vamos costurar logo essa roupinha pra ver como é que fica logo. Vamos vestir esse menino, tá? Dona! Vamos para a máquina. Gente, quem conhece essa coleção minha? Bruna, o combo das chiquitas. Foi lançado esse ano, ó. E tem uma bonequinha também, que é doce. Eita, não me lembro do doce não, Bruna. Pelo amor de Deus, aqui na live. Mas, Bruna... Cadê a Estela Esponazza aí com a gente? Hoje tem live, né, Estela, também? Meninas, vamos começar... Pôr a bermudinha, tá certo? Ó, a bermudinha. Doce, doce de mamão que a minha comadre fez pra mim. Maravilhoso. Mostro já pra vocês o doce, não deu vontade mesmo de comer. Então, gente, aqui o que que eu vou fazer? Vou costurar essa lateral e essa lateral, tá? Shortinho, shortinho. Vamos costurar a lateral. Primeira lateral. Tchau, 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 tchau. Vou botar aqui e aqui. Pronto. Já uni essas duas partes, tá vendo, gente? Ó, essa e essa. Vou tirar agora aqui. Tá falando com quem, Caio? Agora, gente, a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Ai, doce de mamão, para, fala sério. Vou ter que comer, gente, pelo amor de Deus. Ó, aqui a gente vai costurar esse U todinho aqui, ó, daqui pra aqui, tá bom? É isso que a gente... Primeiro vocês passam o retrocesso aqui, viu? Não esquece. Retrocesso aqui e retrocesso aqui. Vem aqui todinho. Vira e volta pra cá, tá certo? Retrocesso aqui e volta pra cá, tá certo? Lembrando que hoje tem sorteio acumulado. Ontem sobrou mais dois sorteios, tá certo? Duas pessoas não pegaram o prêmio. Então, ficou pra hoje, pra quem entrar hoje, tá certo? Já fizemos essa costura aqui no meio. Tá vendo? Agora, a gente vai cortar aqui, tá? Ó. Viu só? Aí, aqui, gente, ó. Eu recortei aqui no meio. E aqui, a gente vai dar um piquezinho subindo aqui e aqui, tá certo? Prontinho. Prontinho. Vai ficar assim, gravada, certo? A gente vai ficar na live até as 18 horas, tá bom? Até as 18 horas a gente vai fazer live. Aí, amanhã a gente vai entrar de novo, tá certo? Até as 18 horas vai ter live, né? Agora, nós estamos a 17 horas e 13 minutos. Então, até as 18 a gente tem live, tá bom? Ó, gente. Desse jeito. E o que é que a gente vai fazer? Vamos agora dobrar aqui, ó. Ó. Um pouquinho. Ó. Esse tanto aqui, ó. Um dedinho. E vamos passar uma costurinha, uma bainha, que a gente vai colocar um elásticozinho aqui, tá? Ó. 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 Então, compartilhe em grupos de artesanatos que vocês tiverem, tá? Em grupos de bonecas de pano. Nos grupos do WhatsApp também, gente, vocês podem compartilhar o link. Vocês podem fazer salas de vídeo, chamar o pessoal, tá? Então, hoje, vão ser sorteadas sete apostilas digitais, tá certo? Ó. 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 Desse jeito. Então, aqui eu vou reservar agora, certo? Tá pronta aqui a nossa bermudinha. A gente vai reservar ela e vai costurar agora o alcinha da roupinha, tá certo? Vou deixar aqui. A gente vem pra alça, ó, gente. Tá? Vai tá medida tudo direitinho lá. Quando vocês forem fazer o depósito, gente, vocês levam... Se for na lotérica, vocês podem... Vocês podem... Vocês podem, é... É a senhora. Entra e sai de novo da live, dona menina, viu? Que aí pega. Vocês podem levar, se vocês forem fazer depósitos na lotérica, vocês podem levar a minha conta do meu exposto, tá certo? Porque, às vezes, dá limite excedido. Quando eu coloco... Coloco o celular... É... Quando eu coloco promoção, aí pode dar limite excedido. Aqui eu vou deixar uma aberturinha pra desvirar, tá certo? Eu vou recortar deixando uma margem. Ó, é bem pouquinho, gente, se eu deixar a margem, tá vendo? É... É... Compartilhar... Eu esqueci de... Compartilhar com as meninas lá do meu grupo. Compartilhar... 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 Vamos lá. Chega, Chiquita, me dá aqui, me empresta aqui no pauzinho seu. E aqui agora a gente vai, gente, desirar, ó. E se vocês tiverem um ferro de passar acessível, que vocês vão estar em casa, aí vocês podem... Para participar do sorteio, você tem que compartilhar a live, né? Compartilhar a live, marcar cinco amigas, chamar cinco amigas pra cá. Que o sorteio é no final da live, certo? Gente, ó, essa abertura aqui, a gente vai dobrar o excesso pra dentro aqui, ó. Tá vendo? E agora a gente vai passar, gente, um pé de máquina aqui, ó. Em toda a volta aqui, tá? Todinho, ó. Um pezinho de máquina, tá certo? É isso que nós vamos fazer agora. Dobrou aqui pra dentro. Ó, desse jeito. Vamos fazer um pezinho de máquina aqui. Opa! Olha quem distortei a máquina. A linha que tá sobrando. Vamos botar. Que é isso, bebê. Vai se pernivar, gente, gente. Aqui vira, vai cá. Dona Noeli chegando. Tá tudo ok, gente. Tá tudo ok com a transmissão. Prontinho. Passamos aqui um pezinho de máquina. Minha linha enganchou aqui e ficou feio aqui desse lado, mas vai ficar pra parte de dentro. Ó, gente. Viu? Passei um pezinho de máquina aqui, tá bom? Vamos reservar. Agora vamos para o chapéu. Vamos costurar todos os tricolinhos. Então, o chapéu. A gente vai fazer o seguinte. O chapéu. O meu canal do YouTube é Bonecaria da Chica Fuxica. Certo? Bonecaria da Chica Fuxica é o meu canal do YouTube. Ó, gente. Aqui, ó. A gente vai começar a costurar aqui, tá? Dá um retrocesso bem... Bem reforçado aqui, tá? E vem essa lua aqui todinha. E para aqui desse outro lado. Tá bom? Mas vocês podem estar assistindo a live, gente. Lá no canal do YouTube. Tá? A de ontem. E a de hoje também vai calar a lachada. Tá? Tchau. Tchau. Lembrei que eu dei uma entradinha no molde Agora eu também vou diminuir no de vocês Pronto, gente, aqui a gente vai recortar, tá? Ó, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar, certo? Ó, desvirou, tá? Ó. Fica desse jeito, tá vendo? Vai até quarta-feira a promoção, quarta-feira é meio-dia Duas horas da tarde a gente já vai entrar com outra live Viu, na quarta-feira Ó, gente, fica desse jeito o nosso chapéuzinho, tá? Mas tem uns segredinhos aqui que você já vai aprender já, tá? Aqui eu corto essas pontinhas se ela ficar passando Eu dou uma cortadinha e fica tudo ok, tá? Então, nós temos aqui uma riata Uma riata Eu chamei riata, mas é uma riata, né? Que eu boto daqui pra cá Vamos agora costurar esse detalhe que fica aqui no nosso chapéuzinho, tá bom? Na aba do nosso chapéu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixar a aberturinha Pra amigas virar Também, tá? Terezinha Pimentel Que cor é a lã? Na hora do cabelo Eu mostro pra vocês A cor da lã, viu? Vou dizer sim Vai tudo na postilha, o número da cor Tudo direitinho Gente, do boneco Pietro Eu também tenho o projeto Pegue e faça, tá? Pra quem quiser Tamo vendo aí se os correios normalizam Aqui já tá tudo aberto Graças a Deus tá menos gente nos lugares Tem uma encomenda da Dona Glória Pra mandar semana que vem Se Deus quiser Vou tá mandando Dona Glória tá por aí Dona Glória Sua chiquita vai chegar Dona Glória Dona Glória tá esperando Essa encomenda de hoje Onde eu botei, meu Deus O meu pauzinho Nossa, que calor tá hoje Vamos desvirar aqui, ó Essa alcinha Obrigada, minha querida Deixa eu ver quem tá falando aqui comigo É a Maria Regina Duarte Ai, obrigada Sal Ramos Valeu Muito valeu Muito obrigada Essas pontinhas aqui Às vezes fica Não quer ficar ponta Quer ficar redondo Meu de Deus Isso Aí aqui, meninas A gente vai fazer igual a gente fez lá na alça, tá? A gente vai bater um pezinho de máquina Em toda a volta, tá certo? Vamos lá Se tiver um ferrinho Passa o ferro, tá? É outra coisa que eu quero explicar pra vocês Que eu tenho que mostrar no molde Nessa barrinha do chapéu Que a gente tá colocando Ela tem um desenhinho assim, ó Vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui na máquina Por isso que eu vou mostrar pra vocês agora A gente fez ele Desvirou, né? Aí a gente passou um Pezinho de máquina Aqui, ó Toda a volta Não foi, ó? Pezinho de máquina Toda a volta Vê se dá pra ver aí de pertinho Ó, gente Aqui eu passei o pezinho de máquina Aqui todinho Aí aqui, nessa parte A gente vai passar a costura Fazendo esse movimento, ó Ó Ó Certo? Vocês vão costurar Em cima desse risco, ó E vai fazer esse movimento na máquina, tá? Tipo como que fosse uma alça reforçada Tá? É só um detalhe que a gente coloca pra Dar mais valor à peça, tá? Então, aqui a gente vai fazer Além do pé de máquina que a gente vai fazer agora Nós também vamos costurar aqui em cima do risco Ela toda aqui E fazer o X também na máquina Deu pra entender? Joinha aí Manda o joinha Quem entendeu, tá bom? Quem entendeu direitinho Só é mandar o joinha Ok? Vamos lá Menino, esse negócio que eu comprei é bom Olha como é que eu giro o celular rapidamente Isso aí Isso aí corte Como é bom Ok, Luciana Pronto É, agora eu vou fazer esse Esse quadrinho aqui na máquina Com o xizinho aí, ó Esse aqui É a costurinha mesmo, viu gente? Faz a costurinha Volta Não precisa ser exatamente igual, não Vocês vão fazer aqui um quadradinho Ó Aí daqui a gente já vai arriscar o xizinho Aí daqui a gente já vai arriscar o xizinho Só cortar as linhas aqui Obrigada Zeni Deus abençoe Viu só, não tem mistério Não disse a vocês que era muito fácil de fazer essa coleção Dá só uma reforçada aqui nesse aqui Ó Ó, gente Como fica Tá vendo? Tá dando pra ver aí? Olha só Pode, gente A live fica aí Gente A live vai ficar Gravada aqui na Minha fanpage Aqui onde tá sendo transmitida Tá? Chica Fuxica Artesanatos E também vai tá no meu canal do Youtube Não se preocupem Certo? Vocês podem tá assistindo As lives Tranquilamente Tá? O material fica aí pra vocês As lives Todas as aulas ficam gravadas Tá bom? Então, meninas O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui, ó E vou dar uma Costuradazinha Só aqui do ladinho Que é pra Ficar aqui, ó A nossa Aba Certo? Pronto, Elza Vou dar uma olhadinha Na mensagem que você mandou Tá bom? Ó A gente vai posicionar Aqui na frente, ó E aqui A gente vai passar Uma costurinha Do lado Tá bom? Vamos lá Obrigada Dona Vera Vai dar uma ajeitadinha Muito bem Chama as colegas artesãs Vai dizendo, Dona Vera Aí quando é que tem live da senhora Que eu não sei não, viu? Quem sabe é Bruninha Bruninha disse que essa semana Me chama pra live da senhora Eu acho que se eu vi Foi alguma vez Eu acho que eu já entrei Alguma vez Na sua live Ó, gente Tá aqui, tá? Ó Certo? Então Então agora nós vamos fazer Denise Magna Vita Temos sim, gente Uma promoção De uma boneca Minha Deixa eu mostrar pra vocês Antes de começar O próximo passo Eu vou mostrar pra vocês A pecinha A boneca Que eu tô na promoção Tá certo? É essa daqui, ó Essa semana Acaba amanhã A promoção dela Essa daqui, ó É a Dorinha E seu ursinho Ela é R$36,90 Tá? Tá? Por R$10,00 Toda sexta-feira A gente tem uma promoção Aqui na fanpage, tá? Tanto na fanpage Como a gente manda Nos grupos de whatsapp Então essa semana É a vez da nossa Dorinha, certo? Ela é a Dorinha E seu ursinho Tem live no facebook, tá? E ela vem com esse ursinho Maravilhoso Tem Ensinando tudo na live Tá ok? Então essa daqui O projeto dela Tá de R$10,00 Promoção De R$36,90 Por R$10,00 Tá certo? Gente, eu vou beber Aqui uma aguinha Que eu não tô aguentando De sede Rapidinho, viu? Bem, Hill um pouquinho Tinha de R$10,00 Tá certo? Tudo bom Amém. Voltei. Trago doce, né, Bruna? Eu fui, mas você atiçou o meu cérebro, Bruna, pra comer doce uma hora dessa. Qual é o dia, Dona Vera, da sua live? Diz aí, Dona Vera, pra me ver aqui, pra me falar pras meninas, tá? E hoje tem live da Cida Artesanato, às 20h. E tem também da minha amiga Estela Espanasa. Ela vai ter uma breve live de um cupcake, também do projeto dela dos bolos. Hoje é às 19h30, tá certo? E amanhã também tem a live do bolo da Estelinha, tá certo? Amanhã, Atelier Composé Delicatesse. Amanhã também tem live do bolo de oito fatias. Um bolo lindo de feltro, gente, pra decoração. Perfeito. Luciana Melo. A Dona Vera Assis também entra dia de terça-feira, às 18h. Como é o nome da página, Dona Vera? É Vera Assis só no perfil da senhora como é? Vamos pra blusinha agora, viu, gente? Olha, meu docinho de mamão. A Bruna ficou tirando onda, eu fiquei com vontade de comer o doce. Uma delícia, gente. Minha comadre tem feio. Vocês precisam ver e conhecer a minha comadre. De vez em quando ela tá por aqui. Muito bom, meu Deus. É bom demais. Agora vamos costurar a nossa blusinha, tá certo? Tá aqui. Olha, tem um monte de gente que sabe fazer um doce bem saudável, gente. É só mamão com açúcar. Está em todas as lives, né, Bruna? Pois é. Estela, vou chamar você na live hoje. Vou testar, viu? Chamar você. Se arruma aí seus cabelos. Se arruma aí, mulher. Passe um batom. Que eu vou te chamar pra você mostrar o bolo. Vamos ver se vem na live aqui pra você mostrar o seu bolo aqui pras meninas. Tá? Ai, dona Glória. Olha só, dona Glória. Que delícia. Pensei num doce, gente. Quem me deu esse doce, ele veio abençoado. A minha amiga Margarete. Eu tinha falado de um doce. Ela foi no sítio do tio dela. Colheu esses mamões e trouxe pra mim. Ela trouxe três mamões. Eu disse, não tenho nenhuma panela pra cozinhar esse doce todo. Aí, eu disse, eita, já sei, comadre. Eu comadre, mulher, vou lhe dar ali dois quilos de açúcar pra minha filha fazer um doce. Aí, ela fez o doce. Gente, desde a semana passada que eu como o doce. Mas, o doce é uma delícia, gente. Pelo amor de Deus. Muito bom. Muito, nossa. Muito bom. Hum. A gente tá com a lombriga. Tá com a lombriga, dona velha? Tá com a lombriga brigando aí, né? Minha netinha ama a Estela Espanase. Ah, andou sim a Estela, né? Eu acho a Estela tão culta, tão uma pessoa, tão maravilhosa. É doce mamão verde mesmo, dona Glória. Gente, agora eu vou dobrar aqui, ó. Dobrei. Isso porque a malha, ela fica mesmo assim, ó. Encolhendo. Danadinha. Virar aqui. Então, vamos lá. Então, dobrei aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó. Dobrei no meio. Vou colocar aqui no meio também o meu revel, né? Ai, Estica ensinando errado. Pelo amor de Deus, Estica. É desse lado que aplica o negócio. É aqui, pelo lado direito, gente. Tá? Direito com direito na hora de colocar o revel. Tá bom? Então, você pega aqui, seu revelzinho, direito com direito. Vai pôr aqui no meio, ó. Dá uma medidinha assim de cego, com os dedos. E vem aqui, ó. Dobrou. Quando você dobrar, aí você vem com um alfinetinho e tenta alfinetar aqui, ó. Pra não pegar dos dois lados. Deixa eu ver se eu peguei, peguei. Pronto. Aqui já tá certinho. Ó. Direito com direito revel, tá certo? Ó. Pega aqui os alfinetes das minhas meninas estão sempre... Vocês sabiam que eu sou que nem o Papai Noel? Eu tenho um monte de ajudante. Vocês sabiam que eu tenho um monte de ajudante? Eu tenho ajudante pra tudo aqui. Aqui é que só... Ah, lá. Não tem aquela fantástica casa do Papai Noel lá no Polo Norte? Vem assim, sou eu, gente. Ó, eu tenho essa daqui, que é a Delzira. Fica aqui me ajudando, ó. Aqui ela me dá minhas coisas, tudinho, ó. Viu? Aqui ela guarda minhas coisas pra mim, ó. Eu não perco nada. Tá vendo, ó. Essa aqui é a Delzira. É minha ajudante. É da coleção Chiquitas. Eu chamo ela de... De Delzira. E eu tenho também a Chiquita, gente, ó. Que é essa aqui que fica aqui na minha máquina, ó. Ela é um porta alfinetes. Que a Dona Glória está de olho para levar para a casa dela. Só que vai outra, que essa é minha. Ó. Viu as minhas ajudantes? Igual o Papai Noel? Essa daqui, ó. Ela me dá os alfinetes. Ela fica aqui sentadinha em cima da minha máquina. Então, quem não conhece o ateliê e não conhecer esse projeto. Esse projeto está de R$24,90, certo? São três peças lindas. E tem a porta maquiagem de boneca também, viu? Essa aqui é a coleção Chiquitas. Chiquitas, a gente fez esse ano. Então, está de R$24,90. A postilha digital dela, tá certo? Ok? Então, essas aqui são as minhas ajudantes. Elas ficam aqui me auxiliando. Minha vida é outra depois que as Chiquitas entraram aqui para me ajudar. Me senti, eu estou sozinha. Aí, agora tem as Chiquitinhas aqui para me ajudar na hora de pintar, na hora de costurar. Tá vendo? Então, meninas, vamos aqui. Aqui a gente vai o quê? Costurar. Passar uma costura. Ai, Maria Regina ainda não fez o projeto. Maria Regina, Maria Regina. Bota esses projetos para frente, tá bom? Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Boa noite. Mara tesouto. Oi, dona Glória. Gente, vamos voltar para cá, que a gente conversa muito, mas a gente também aprende aqui, tá? Ó, aqui vamos passar a costura, onde eu marquei aqui no revel, tá certo? Na blusinha aqui, ó. Nesse círculo aqui, ó. Vamos costurar aqui, passar uma costurinha aqui. Vamos para a máquina. Olha que chique meu aparelho, que menina. Eu tô chique demais. Nessas lives, hein, ó. Olha como ficou de pertinho a máquina. Eu gostei desse negócio. Nossa, eu tô inaugurando hoje nessa live, ver se esse negócio é muito bom, gente. Bruna! E eu e a Bruna távamos falando um monte disso. Eu nem ia comprar esse troço, eu ia comprar um simples. Mas aí eu fui com a minha amiga Margarete. Minha amiga Margarete fecha. Falei, se mulher leve logo esse. Eu disse, se a minha amiga tava falando que era bom mesmo. Pode contestar. Aí comprei. Achei legal, gente. Tá outra coisa, né? A live bem iluminada, bem bonita. Pronto. Passamos aqui a costurinha. Certo? Ó, costurinha. Agora a gente vai fazer uma aberturinha aqui, ó. Dos dois lados, né? Quem é, Caio? Fecha a porta. Assina a luz, Caio. Ó, e aqui a gente vai tirar esse miolinho, gente, ó. Viu? Vamos tirar o miolinho aqui de dentro, ó. Tô cortando, tirando o miolinho. Vamos lá, que eu quero deixar esse menino vestido hoje, hein? Vestidinho. Quem tá no meu canal do YouTube. Bom, né, Carida, Chica, Fuxica? Já foram lá. Vou gravar uma live especial lá, viu? De inauguração do canal. Que agora eu posso gravar a live lá, gente. Para tudo. Vai ter uma live lá muito massa, viu? Então, vamos lá. Essa musiquinha. Vocês viram que eu coloquei um fundo musical? Para a gente ficar tudo calminha hoje. Estão escutando, gente? O instrumental de violão. Gente, ó. Viu só? Abri aqui, ó. O buraquinho. Tá vendo? Aqui eu vou dar uns piquezinhos bem pequenininhos aqui ao redor. Do buraquinho aqui dentro. Bem pequenininho. Só para não ficar engranguzando. Não sei se vocês chamam assim, mas eu chamo engranguzando. Não ficar cofando, não ficar assim. Aí, aqui, a gente vai pegar isso aqui, ó. E vamos desvirar para dentro. Ó, gente. Como ficou. Tá vendo? O buraquinho. E isso pode ser no tricoline, pode ser em qualquer tecido, tá, gente? Tô usando malha, mas vocês podem usar qualquer um, certo? Quem quiser fazer o boneco idêntico com todo o tecido, material, certo? Você recebe o pacotinho dele, certo? Tá saindo por o material completo para vocês. Tá saindo por R$ 75,00. Vai tudo riscadinho, só para você montar o boneco. Tá certo? Vai tudo riscadinho, só para você montar o seu projeto em casa. Fica R$ 75,00 e o frete é por conta do cliente. Quem quiser fazer o Pietro, eu tenho o material dele, certo, gente? Para distribuição também. Para quem quiser o projetinho, pegue e faça, tá bom? Lúcia Tavares, só você que não escuta. O que é a música? Gente, ó, como ficou o revel por dentro, tá certo? Então, agora a gente vai trabalhar aqui fora. O que é que a gente vai fazer? Eu aqui não vou dar a bainha dos dois lados, porque a minha malhinha, ela já tem um acabamentozinho próprio dela, certo? Esse soft. Mas, se vocês quiserem, vocês podem dar a bainha aqui do lado, tá certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, vou unir aqui, ó. Pra cá. E vou costurar esse L aqui, ó. Certo? Retrocesso aqui e retrocesso aqui, tá bom? Vem aqui, parou, máquina de costura, virou, para aqui e retrocesso, tá certo? São as laterais da nossa blusinha, tá bom? É o que a gente vai fazer agora. Vamos a cá. Aproveite, gente, que esse projeto, ele ia ser em grupo fechado. Eu resolvi colocar ele em live aberta, tá? Pra que mais pessoas possam ter acesso, tá bom? A música, tá não ouvindo a música? Um violãozinho ali no fundo. Vamos fazer isso nos dois lados, né? Costurei o primeiro L, agora eu vou costurar o outro lado. Ó, prestem atenção na música. Estela, você tá aí? Ó, a malinha, ela fica assim mesmo, gente, ó. Dobrando pra cima. Então, aqui a gente vai dar um piquezinho e outro pique aqui, ó. Tá? Tá pronta a nossa blusinha. Certo? Deu um piquezinho aqui, ó. E outro aqui, tá bom? Vamos lá, outra rodada de compartilhamentos. Meninas, em grupos do WhatsApp. Vamos lá. Pronto, pausa pra comer um docinho, né? Escutou, mulher? Tem que prestar atenção. O que foi, mãe? O que foi, mãe? É o que, mãe? E aí? Eu não me caio. Vem pra cá atrás ver, menina. Olá, boa noite. É boa noite agora, né, Caio? Já tá escurinho? É, já tá muito escuro aqui. Pronto, meninas. Aqui nós já fizemos a nossa blusinha, tá? Vamos agora fazer essa montagem do... Da roupinha, chapéuzinho, tudo, viu? Ah, então deve ser por isso que a senhora não tava ouvindo. É, não tá não ouvindo. Caio, não mexe não, Caio. Vou apertar a cor. Não, eu aperte não. Quer uma ameta? Quer a ameta? Não. Quer aqui? Não. Tá bom. Quer desligar? Não. Quer mudar a cor? Não. Deixa eu achar aqui a minha linha preta. A gente vai começar a brincadeira agora também. A gente vai trabalhar... Vamos aplicar os botões. Vamos colocar aqui o elástico. Vou mudar a cor aqui do botão azul. Não, mamãe. Não bota em azul. Vou botar assim. Vai, 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 vai. Mamãezinha, mamãezinha. Vamos usar agora, meninas, linha de pês-ponto preta, tá certo? Pode ser linha de crochê, se vocês estiverem em casa, certo? Linha de crochê também. Que a gente vai dar uma brincada agora com essas peças. Eu vou botar muda de cor, não, viu? Vai, meu amor. Ó, gente. Vou usar um elástico bem fininho, tá? Pra passar aqui, ó, e na bermudinha dele, tá certo? Mamãe, pode só apertar aqui o azul? Não. Pode? Pode, só uma vez, ó. Ficou escuro pras meninas, tá vendo? Tá bom, Caio. Tá muito claro. Acenda aqui a luz, mamãe, vai. Não, a de lá. A de fora. Caio, acenda a luz, Caio. A de fora, Caio. Eu tô gravando um live. Vai, acenda a luz da manhã. Tá foquinha. Ó, meu filho, acenda a luz. A de fora. Isso, a de fora também. Pronto. Pronto, meninas. Agora, a gente vai passar esse elásticozinho aqui, ó. Vou passar esse elástico aqui, ó, na barrinha da minha bermuda, certo? Irene Oliveira, boa tarde. Essa novidade vai dar pano pra manga. É o quê? Dona Glória. Eita, esse Caio. Então, vamos passando aqui, ó, o elástico. Não, mãe, vai quebrar. Me deita, por favor. Isso não é o seu brinquedo lá do videogame. Eu quero e ser o professor. Você quer ser o professor? Então, vai lá jogar no seu jogo. Mãe está trabalhando agora, não é? Mamãe não conversou com você? Mamãe estava trabalhando? Foi, meu amor? Meu príncipe. Meu príncipe. Vamos assistir filme mais tarde com a manhã? Vamos, é mais tarde. Mais tarde, né? Eu vou... Qual o filme que você assistiu? Liga as minhas. Qual foi o filme que você assistiu? Qual o filme que você assistiu? Não, o que você assistiu domingo com a manhã. Qual foi? Foi dois filmes. Qual foi? Já esqueceu? Eu quei procurando o que? Procurando? Nemo. Procurando o Nemo. E o outro foi o? Procurando a Dori. Procurando a Dori e procurando o Nemo. Não foi, Kai? Não foi legal? Foi legal, o do Domingo. Gente, ó. Tá aqui. O tecido da bermuda é tricoline, certo? Tricoline, tá? Fica assim a bermudinha dele. Agora, na barrinha da bermuda... Na barrinha da bermuda, a gente vai fazer um pés pontinho. Uma brincadeirinha aqui, ó. Quer aumentar? Não, filho. Eu vou aumentar, assim. Caiu, você vai olhar o plural. As aulas que teve hoje... Você... Aqui, esse mundo ligou. Mandou você olhar o plural, viu? Vai lá olhar. Qual foi a aula que teve hoje de inglês, vai? É o que, mãe? É o que, mãe? Na aula do Estelho ele faz. É o que, mãe? É o que, mãe? Não quer estudar, né, Caiu? Gente, ó. Aqui nessa parte a gente vai dobrar, assim, ó. Um pouquinho. Ó. Só esse tantinho aqui. Um pouquinho mesmo, ó. Eita, tá descarregando... Tá descarregando o notebook, ó. Eita, meu Deus. Mais assim mesmo. Vai descarregar a musiquinha do piano. Eu vou apertar aqui. Não, Caiu. Clica em fechar. Gente, ó. A gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer aqui um pés ponto, tá? Eu vou aqui apertar. Qual o controle que foi que a mamãe vai poder apertar? Ó, gente. Tá vendo? A gente dobrou. Então, a gente vem assim, ó. Um. Entra a agulha aqui e sai aqui. Dois. Um, dois. Quando chegar aqui a gente puxa. Ó. Aí, quando chegar aqui, a gente vem assim, ó. Vem com a agulha assim daqui pra cá. Ó. Fazendo um xizinho. Bonecaria da Chica. Ó. Bonecaria da Chica Fuxica, mãe. Ó. Tá vendo? Bonecaria da Chica Fuxica da mamãe. Ó o preenchimento. Dois. A cada dois pontinhos que você dá, você vem aqui e faz o xizinho de novo, ó. E isso em toda a bainha, tá certo? É um detalhezinho, um charminho a mais que ele vai ter, ó. Ó, gente. Ó. Certo? É assim, ó. É assim, ó. Vai, ó. Um. Deixa o ombro. Dois. Puxou dois. Aí vem xizinho, ó. 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 Vamos poder olhar um pulão que a gente vai gravar na mamãe. Certo? Um. Dois. Um. Aqui a gente encerra com um nozinho por dentro, gente, ó. Lembra que o nozinho sempre tem que ficar aqui, ó, dentro, tá? Vem aqui na costurinha lateral e faz o nozinho pra o arremate, né? Pra ficar legal. Ó, gente. Viu só? Já mostro, Carmen Huguin. Chegou agora. Tá pedindo pra ver o projeto. Já mostro. Só um minutinho. Não sai não daí. Viu, gente? A gente vai fazer essa costura aqui, ó. Tá? Em toda a bermudinha. Do outro lado também. Tá? Vamos lá. Aqui a gente vem e... Vamos fazer o mesmo processo de novo, tá? No outro perninho. Minha linha tá um pouquinho enrolando aqui. Eu vou tirar essa pontinha fora. Então, eu tô usando linha de pés ponto. Tô usando preta. Mas, você pode usar outra cor, gente. Certo? Vocês podem usar outra cor, tranquilo. Isso aqui é só uma ideia de detalhe. Se você quiser fazer esse detalhe na sua máquina, ela tiver algum ponto decorativo, também pode. Mas, como eu quis trazer algo que também prendesse a nossa atenção, que a gente trabalhasse, trabalhasse mais algumas partes que fossem manuais nesse trabalho. Então, por isso que eu faço ele na mão. É uma peça gostosa de fazer, né? Você pode dizer, ah, eu fiz isso aqui. Esse detalhe foi eu que fiz. Maravilhoso, gente. Ó. Um. Dois. Puxou. Sobe aqui em cima. Ó. E cruza o X. Tá vendo, ó? Já sai lá na frente. Um. Um. Dois. Ui. Um. Dois. Certo? Volta aqui. Essa coleção é cheia de detalhes, certo? Volta aqui. Faz o Xzinho. Continua. Pés ponto. Um. Dois. Puxou. Monta o X, ó. Tá? Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Ó. Certo? Não precisa ser bem bordadinho, aquela coisa simétrica. Não, tá? Tem que fazer, ser livre. Quando a gente faz artesanato, no artesanato não tem nem certo nem errado, gente. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer, de trabalhar, tá? Com suas mãos. Vai dando a sua cara, certo? Tem gente que faz até melhor do que a gente. Então, isso não é desculpa para não fazer, tá bom? Você tem que fazer, você tem que tentar. E à medida que você for trabalhando e você for investindo em você mesmo, você vai melhorando, né? Certo? Então, aqui nós temos aqui a frente do nosso shortinho. Vamos agora... Colocar aqui a nossa riata, tá? Vamos escolher aqui a frente essa. Aqui tem o meio. Aí você vai colocar ela aqui na lateral, ó. Certo? Na lateral. E aí eu vou usar um botãozinho que eu achei ele massa. Que ele é um botãozinho simples, só que ele parece ser... Parece não, ele é amadeiradozinho. Ó. Peraí, deixa eu mostrar para vocês, tá? Ó. Viu, gente? Botãozinho lindinho. Vocês também procuram os botõezinhos mais envelhecidos, né? Ou de madeira, ou outro tipo também. Pode ser de bronze. Também fica muito lindo, muito show, tá? A outra coisa que eu não mostrei para vocês, ó. Que eu queria colocar e não coloquei na live. Nas meninas eu vou colocar. Sempre que vocês puderem, coloque a... Se vocês tiverem a arte aí logo do ateliê de vocês, é muito importante vocês colocarem na peça, tá? Então, eu tenho essas aqui, ela é feita de fita, não foi eu que fiz, eu compro. Mas tem aula até no YouTube, se não você fazer isso aqui, ó. Tá? Então, você pode colocar ele aqui, ó. E na blusinha aqui do lado, dá para me colocar. Mas aí, eu acabei esquecendo, ó. Certo? A marquinha do seu ateliê, vocês podem colocar. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá colocar o nosso botãozinho lá. Nosso botãozinho rústico. Vamos lá, arteiras. Vamos agora colocar esse botãozinho aqui no lugar, certo? Certo? Dá um pontinho aqui por trás, o shortinho. Minha linha tá pouca. Isso. Dei um pontinho, saí aqui na frente, ó. Venho aqui, escolho qual é o lado que tá mais legal. Pra eu poder trabalhar. Ó. Passei na riata. Na riata não nasce, gente. Mas eu troco esse nome. Venho aqui no botãozinho e vou aplicar esse botão aqui, ó. Tá? Tá? Amém. Lembrando que a promoção é até quarta-feira. Quem quiser o projeto com aproveitar o preço promocional, tá? De R$64,90, o trio de bonecos por R$24,90 até quarta-feira, tá bom? Ó, gente. Que coisa mais fofa tá ficando, né, gente? E o nosso chapéuzinho, a gente também tem um detalhezinho no chapéu. A gente vai colocar um botãozinho também, gente, nele. Um botãozinho no chapéu. Aqui a gente vai colocar esse outro botãozinho, gente, tá? No chapéuzinho, na abinha do chapéu. Ó, o mesmo botão nós vamos colocar, tá? Aqui, ó. O notebook descarregou, acabou o fundo musical. Mas também a gente já tá quase encerrando aqui a live, tá? Não, pintura não dá não tempo hoje. Vai dar tempo de fazer o sorteio, mas amanhã a gente entra de novo, gente. Umas quatro e meia por aí, viu? A gente entra novamente. Aí a gente vai colocar cabelo, fazer pintura de olho, tá bom? Meu tempo, gente, tá reduzido. Meu pai tá doente. Amanhã mesmo tem exame de manhã pra fazer. Eu tenho que levar ele no médico de manhã, é, pra fazer, no médico não, na clínica, né? Pra fazer os exames. Amanhã, sete horas da manhã, sexta-feira. Então, assim, tá bem corrido. Então, eu prefiro entrar, assim, de pedacinho. Vai dar pra vocês aprenderem direitinho, tá? As aulas ficam gravadas pra vocês. Pra não se estender muito na live, tá bom? Então, amanhã a gente vai dar continuidade no nosso projeto, tá bom? Então, hoje nós não vamos fazer roxinho. Hoje foi só parte da roupa, tá bom? Ó, certo? Chapeuzinho pronto. A nossa roupite é pronta. E nós vamos fazer o... Deixa eu ver se tem mais alguém falando. Opa! Sumiu meus comentários. Puxa pra cá. Gente, já são 18 horas e 15 minutos, tá bom? O que foi que a gente fez hoje? A gente vai fazer o sorteio agora, certo? São sete projetos. São sete meninas que vão ser sorteadas, tá bom? A gente vai anotar. Vou tirar o print do sorteio. E a gente vai colocar lá... Vou colocar lá na fanpage, tá? Então, quem ganhou, vai lá na publicação do Facebook. Eu vou botar agora a Chica... Chica Fuxica Artesanatos, né? O meu Facebook. Vai estar lá o post das ganhadoras. Então, quem ganhou vai dizer lá... Eu ganhei, Chica. Vai me chamar no WhatsApp que tá na descrição do vídeo, tá? Pra pedir o... O seu prêmio. Tá jóia? Então, ontem só três procuraram. Sobou dois projetos pra hoje. Então, hoje vão ser sete projetos pra vocês que estarão aqui. Que estão aqui. Que estarão, olha. Eita, que enrolada na minha língua. É... E também, eu vou tá tentando aqui... Enquanto eu organizo aqui o sorteio, eu vou chamar a Estela. Vou ver se eu consigo chamar a Estelinha aqui. Ver se eu consigo chamar ela pra vocês conhecerem o projeto dela, tá? Enquanto eu boto aqui no sorteador pra fazer o sorteio, tá bom? Vou mostrar aqui o que foi que nós desenvolvemos hoje. Os projetos, tá bom? Que tempo que vem por aí. Deixa eu tentar aqui chamar a Estela, viu? Ver se eu consigo, né, gente? Deixa eu ver se ela tá marcada aqui. Tu pode solicitar aí, Estela? Pra ver se aparece aqui. Prontinho. Vamos ver. Estela, eu já adicionei você. Veja aí, veja aí se você consegue. Ó, como é que tá aqui, ó. Maria Márcia Fagundes quer ganhar. Tô vendo aí se a Estelinha consegue entrar, tá? Estão adicionando ela aí. Estamos adicionando ela aí. Lica Jardim. Tá ansiosa pelo sorteio, né? Oi. Oi. Oi! Oi! Epa, eu cheguei! Tudo bom? Oi, Estela! Tudo bem? Tudo! Olha, gente, aqui é a Estela Espanase. Oi, Caio! Oi, meninas! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom, Estela? Deixa eu colocar o meu... Peraí que eu vou colocar aqui. Peraí! Gente, graças a Deus, ó, eu consegui que a Estela entrasse. Ela vai falar um pouquinho da live dela, certo? De amanhã, né? Que ela vai tá fazendo uma live aí de um bolo de feuzo todo especial pra nós. Enquanto a Estela apresenta aí pra vocês o bolo dela, eu vou tá organizando aqui o sorteio, tá bom? E compartilhem, gente. Vamos chamando aí o pessoal, tá bom? O ateliê da Estela vai se apresentar agora, vai falar como é o endereço do Facebook, do ateliê dela, tudo direitinho, tá bom? Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou organizando o sorteio. Fica à vontade, Estela. Beijo, Chica! Obrigada! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Que bom que eu tô aqui, é uma honra, um prazer conhecer vocês, estar falando pra vocês. Que bom! Que bom que vocês estão me ouvindo também. Agradeço a Chica o convite. Amei! É uma honra! Vou mostrar pra vocês os dois. A Chica mandou mostrar um, mas já vou mostrar dois. Ó, esse aqui é o cupcake. É o de hoje, tá? Ele é rapidinho, acho que a gente faz em menos de uma hora, ensinando assim, né? Porque pra fazer mesmo é bem mais rápido, tá? E o projeto dele é gratuito, tá bom? Ó, projeto gratuito, gente! Às 19h30. Agora eu vou mostrar o outro. Peraí. Aqui, meninas, esse é o outro. Esse é o bolo em fatias. Amanhã, live, que horas, Estela? É amanhã, às 19h30 também. Às 19h30. Quer ver? Então, qual é o... Tira aí uma fatia desse bolo pra nós. E o professor... Nossa! Muito lindo, gente! Eu tava falando pra elas, Estela, que até pra gente decorar a nossa cozinha, também é super válido, gente, colocar numa base daquela de bolo. Fica muito lindo. Lindo, Estela! Parabéns, viu? Obrigada! Muito bonito o seu trabalho. Obrigada! É mesmo, Chica, é isso que você falou. Pra colocar em balcão, em balcões da nossa... Da cozinha, de casa, das clientes. Eu gosto sempre de falar, assim, que o artesanato, ele precisa ser bonito e vendável. Bonito quando a pessoa faz pra si. Ou pra presentear. Bem feito, né? Mas vendável quando a profissão é artesã. Então, isso aqui, pra você que vai mostrar numa roteceria, numa loja de bombons, de doces, de chocolates, pra enfeitar o balcão, padarias de supermercado. não tem como a pessoa falar, não tem como a pessoa falar, eu não quero. Entendeu? É uma venda garantida. Entendeu? Eu acho isso. Eu sempre falo. E o que é só? O cupcake vai ser hoje às 19h30, né? Sim. E é um aluno gratuito. O projeto dele é gratuito, não é isso? Sim, projeto gratuito. Bom, Estela, esse seu cupcake, já está lá no seu canal do YouTube também? Não, eu... Vai ser hoje, vai... Depois vai pra lá. Depois vai pra lá. Como é o seu canal do YouTube, pras meninas ficarem ligadas? Estela Espanazzi. Estela Espanazzi, né? E no Facebook, você vai gravar a live pelo... Por o... Pela página. Ateliê Composéia Delicateste, né? Composéia Delicateste. Pronto. Pronto. Eu vou estar, gente, compartilhando também a live da Estela nos meus grupos, tá? Então, quem quiser acompanhar essa aula legal hoje, a gente vai estar convidando todas, tá bom? Tá, sim. Mas tá linda. E o projeto do bolo, qual é o preço dele? Pra venda? Tá acontecendo a pra venda também, né? 10 reais, gente. 10 reais o projeto. Pra venda, 10 reais. Você assiste a aula amanhã e ainda compra o projeto digital, né? A pochilinha em PDF da Estela vai estar por 10 reais pra venda, tá bom? Ela vai estar explicando tudo hoje na live do Cupcake, né? Machado vai estar passando os dados, o número do telefone, tudo, tá bom? Sim. Quero todos vocês lá também, tá? Vamos ajudar as amigas artesãs aqui, né? Sim. Carlota Souza. É sim. Dona Carlota, esse trabalho é em feltro. Feltro. É em feltro esse trabalho. Inclusive, a Estela já tá preparando um Natal pra vocês, viu? Vai vir com uma super novidade, né, Estela? Sim. Uma mega novidade pro Natal aí. Já estamos já conversando e eu já tô sabendo que eu sempre sei de tudo antes, né? Nem, nem. Eita. Pois tá bom, minha querida. Muito obrigada, né? Eu te agradeço. E bom que deu certo a sua participação. A sua participação. Eu também vou falar com você e com as tuas meninas. Amei. Obrigada, né? Aqui é o show da Chica. É? É. Pois tá bom, Estela. Então, até mais tarde, viu? Até. Obrigada, Chica. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau, cara. Tchau. Ó, o Caio tá ali jogando. Tchau. Você pode clicar aí, Estela, e sair da tela, tá bom? Deixa eu ver. Peraí. Vê se você consegue. Agora a gente vai ter sorteio, tá bom? Tá ótimo. Boa sorte pra todo mundo. Tchau. Eita, nós. Peraí. Pronto. Já expulsaram ela daqui. Gente, olha. Hoje tem live da Estelinha, certo? Às 19h30, mas também tem live da Cida Artesanato. Então, a gente fica lá e fica aqui e ajuda todo mundo, tá bom? Então, já que eu testei agora, aqui uns dias vai ter a Bruninha Silva na minha live, vai ter as minhas colegas tudinhas, Juju. Vamos chamar todo mundo pra fazer as suas divulgações aí, tá certo? Então, vamos pro nosso sorteio agora. Tchan, 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 tchan. Certo? Vamos sortear sete apostilhas digitais agora aqui do ateliê Chica por Chica, tá certo? Vamos, celularzinho, meu filho. Me ajude. Vocês gostaram do show da Chica, gente? Pelo amor de Deus, sou louca. Vamos lá. Sorteador Facebook. Então, meninas, preparem os corações porque já vamos fazer o sorteio agora, certo? Menininho. menininho. Caio, dê licença, que a mamãe vai gravar o sorteio. Moris, moris, moris. Vés-me! Caio, não entendo nada quando você fala essas linguagens. Você tá falando inglês, é? Ei, mamãe. Ei, mamãe. Esse Caio gostaria de apontar. Ô, Caio, vai ver se o carro da Margarete tá lá na frente ainda? Vai ver se o carro da Margarete tá lá na frente ainda, por favor? Hum, não, Caio. Isso eu não gosto de brincar disso, não. Visualizando os comentários. Pronto, já tá entrando aqui a nossa publicação, viu, gente? Vamos fazer sete, vamos ser sete meninas que vão ganhar, tá bom? Quando acabar aqui eu já vou tirar o print e já vou tá anotando quem foi a sorteada de hoje. Deixa eu anotar aqui, que é melhor. Eu quero jogar o que é bom. Jornal da Record Eita, Caio. Meu Jornal da Record Ó, gente, aqui é a nossa live, tá certo? Vamos fazer o sorteio agora, tá, joia? Bora lá. Mãe, eu fiz um celular aqui. Mãe, olha. Ó. São sete comentários. Deixa eu baixar aqui. Ó. Sete meninas, tá? Vamos lá. Sorteando. Bora lá. Deixa eu desligar esse negócio aqui pra não ficar repletinho. Opa, olha que diferença. Neuza Gonçalves. Neuza Gonçalves. Tá dando pra ver, gente? Deixa eu virar aqui. Neuza Gonçalves. A Neuza Gonçalves vai ganhar a apostilação. A Neuza Gonçalves vai ganhar um projeto de Natal aqui do ateliê, tá bom? Então, a Neuza Gonçalves vai ganhar a apostila de Natal do Noel Valmiro. A Neuza Gonçalves, certo? A Márcia Alves vai ganhar o Noel Rosa. A Carmen Huguin vai ganhar o Presépio de Natal, certo? A Márcia Lena vai ganhar a família Ginger. Família Ginger. Família Ginger. A Kátia Carvalho vai ganhar o Anjo Rael. A apostila do Anjo Rael, viu? A Márcia Lúcia ganhou o Casal de Renas. E a Fabi Jabel. Fabi Jabel ganhou também o Noel Valmiro, tá? Estão todas aqui? Será que estão todas aqui? Se tiver, meus parabéns. Vou repetir, tá? Neuza Gonçalves. Ganhou a apostila digital do Noel Valmiro, tá? Márcia Alves. Noel Rosa. Carmen Huguin Urbano. Ganhou... O Anjo Rael. Márcia Lena de Oliveira. Ganhou Família Dinde. Kátia Carvalho. Márcia Lúcia. Casal de Renas. Fabi... Fabi Jael. Noel Valmiro. Kátia Carvalho. Noel Rosa, tá? Pronto. Estão todas aí? Então, meninas, ó. Muito obrigada, tá? Por você estarem aqui comigo. Nossa, tô muito feliz. Amanhã, aos pouquinhos, a gente vai fazendo e desenvolvendo toda a peça. Vocês sabem que não adianta chegar aqui e ensinar de qualquer jeito e achar que vocês sabem fazer. Tem muitas que já têm habilidades, mas outras não têm, né? Então, amanhã, às 16 horas, a gente vai entrar de novo e vamos finalizar o nosso Pietro, tá certo? Lembrando que o Pietro era integrante do trio para alta. São três bonecas, gente, certo? Por esse preço. Então, quem quiser a postura digital, vai clicar aí no link e vai me chamar. E vai me chamar para... Tem alguém me chamando aqui na live, se eu não me engano. E vai me chamar para... Adquirir a postura digital, vai me chamar para me passar os dados bancários, as coisas, viu? Teve alguém me chamando aqui, não sei quem foi. Pronto. Que bom que deu certo, né? Da Estelinha entrar. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã, a gente vai fazer o rostinho, colocar cabelo, vestir toda a roupinha que a gente fez hoje, ó. Tudo prontinho a roupinha aqui, ó, para a gente vestir amanhã, tá bom? Ó, a blusinha, o chapéuzinho. Quando a gente vestir, a gente vai ver a mágica acontecendo, né, gente? Quando a gente vai colocando as peças, que vai montando, é que é o mais legal fazer boneca de pano, tá bom? Bruna Silva, obrigada, tá? Dona Vera Cis, Estela Espanase, Cida Artesanato. Daqui a pouco tem live de Cida também, gente. Certo? Às 20 horas. Tem da Estelinha, Atelier Composa Delicatesse também. Às 19h30, ela vai entrar com cupcake e amanhã tem outra live dela. Amanhã tem live da Dona Vera Cis também. Tá? E amanhã a gente vai divulgando e vai aparecendo, né? Amanhã eu chamo outra menina, chamo outra colega para a gente aparecer e a gente se falando, tá bom? Que bom que a gente, que deu certo esse método aí, tá joia? Então, eu só tenho que agradecer a vocês, né? Pela participação de hoje. E até amanhã. Vou ficar aqui com o meu bonitinho. E vocês ficam aí. Amanhã a gente vai aprender, né? Fazer aqui, terminar, fazer essa pinturinha. Tá todo mundo ansioso para fazer essa pintura, né? Estão pensando que eu sou a Bruna Silva, que pinta lindamente daquele jeito. Bruna! Meu Deus! Então, meninas. Então, ó. Um beijo. Me sinto muito bem de estar aqui nas lives com vocês, passando meu conhecimento para vocês, tá bom? Até amanhã. Ateliê Cidoca Arts, certo? Ateliê Cidoca Arts, hoje, às 20 horas. Ok? Também tem live. Valeu! Até amanhã. Estrelinha, daqui a pouco, às 19h30. Ateliê Composé Delicateste, tá bom? Sortear a comadre para fazer o doce para a gente. Eu vou ter que trazer a comadre para fazer. Eu vou fazer uma live com a comadre fazendo doce. Né? Aí, coloco lá no nosso grupo fechado, Bonecaria da Chica Fuxica, né? Lá a gente pode bagunçar, viu? Tchauzinho! Tchau, Dona Carlota! Cadê a menina? Rosi Pérez, tá aqui? Tá bom, obrigada, viu? Um cheiro, que Deus abençoe! Até mais! Tchau! 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 Obrigado.